Eu já falei algumas vezes aqui que Valência será jogador do Internacional. O atleta já assinou um pré-contrato com a direção colorada para desembarcar em Porto Alegre na metade do ano. Na quinta-feira, Valência tem um jogo importante pelo Fenerbahçe pela Europa League contra a equipe do Sevilha em casa. E aqui no Brasil, a direção do Inter segue o protocolo de não dizer publicamente que tem um contrato assinado com o jogador. Entretanto, na última terça-feira, o presidente Alessandro Barcelos fez uma rodada de visitas às rádios em Porto Alegre. Todo mundo perguntou sobre Enervalência. E as respostas do presidente, por mais que tenha tentado esconder o jogo, mostram que de fato existe alguma coisa. Eu explico tudo isso aqui agora numa dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui numa dupla. E nesse vídeo eu quero falar sobre Enervalência. E talvez deixar um pouco o torcedor tranquilo sobre o que a gente tem de informação sobre ele. E mais do que isso, eu quero com vocês analisar o que disse o presidente Alessandro Barcelos sobre o jogador. Para a gente tentar entender que, por mais que o presidente negue que exista um acordo, a própria fala do presidente, a fala dos dirigentes do Internacional, apontam que existe esse acordo. E eu vou trazer tudo isso aqui. Antes, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da ZAPEI. O link está fixado nos comentários aqui embaixo. Z-A-P-A-Y, a ZAPEI, o aplicativo onde você faz uma consulta grátis e observa, descobre os débitos envolvendo o seu veículo. Seja moto, carro ou caminhão, seja IPVA atrasado, multas ou licenciamento vencido. Baixe o aplicativo da ZAPEI com o cupom ADUPLA25. Tu ganha 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. O presidente Alessandro Barcelos fez uma rodada pelas rádios de Porto Alegre na última terça-feira. E repercutiu bastante ele, por exemplo, falando na Rádio Grenal e falando na Rádio Guaíba, que neste momento Valência não tem chance de jogar no Internacional. E aí muita gente já fica assustada. Olha, o presidente nega, não tem nada pelo Valência. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Eu quero deixar o torcedor colorado tranquilo em relação à Valência. E como que eu posso fazer isso? Primeiro, falando sobre o que a gente conversa nos bastidores. Nos bastidores a gente já confirmou essa informação. Existem pessoas do Inter que já confirmaram que sim, está tudo assinado com Valência. Sim, não tem risco dessa negociação melar. Até porque, e existe essa confirmação nos bastidores, a multa envolvendo uma quebra deste vínculo entre Valência e Inter é de 20 milhões de euros. Eu até tive, entre segunda e terça, uma nova confirmação dessa informação que eu e o JB, mais o JB, a gente tinha trazido há cerca de 10 dias, uma semana. É 20 milhões de euros a multa. E as pessoas dos bastidores confirmam isso para a gente. Mas, obviamente, os dirigentes oficiais do Internacional não confirmam isso publicamente. Porque eles não podem a pedido do jogador. Mas, nos bastidores, eu quero deixar isso tranquilo para vocês, caso vocês não tenham entendido, nos bastidores sim se confirma que Valência será jogador do Internacional. Ah, tá, Igor, mas no ar a direção fala outra coisa. Será que é isso? Vocês lembram do Felipe Becker falando sobre a viagem do Inter para a Europa? E ele dizendo, ah, o Inter foi e contratou três jogadores. Aí depois ele lembrou, opa, foram dois. Foi só Luiz Adriano e o Aranques. Porque o terceiro é o Valência. Mas eu quero pegar a fala do presidente Alessandro Barcelos, ontem, no Dono Zabola Rádio. Antes, na Rádio Guaíbe, na Rádio Grenal, ele disse, não, neste momento não tem chance do Valência vir. Mas, daqui a três meses é daqui a três meses. Ou seja, ele deixa aberto também a possibilidade do Valência chegar daqui a três meses, mas ele garante que não vai ser agora, porque, de fato, não vai ser agora. E no Dono Zabola Rádio, me chamou a atenção, a gente largou a real para o presidente. O Meneguete pegou e largou a real para o presidente. Presidente, o senhor vai vir aqui mesmo na nossa cara e dizer que não tem nada pelo Valência? Ouve a resposta do presidente Alessandro Barcelos, porque eu acho que ela é interessante. Presidente, o senhor foi tão transparente para falar sobre a Liga Forte, abriu números percentuais. Já sei para onde ele vem. O senhor foi tão verdadeiro. O senhor é um ex-secretário de Estado. O senhor foi presidente de maiores órgãos do Estado. Inventou lá a Lei Seca, o Detran. Presidente, o senhor não vai vir no estúdio da Bandeirantes e olhar na nossa cara e vai dizer que o Internacional não tem nada acordado, pré-assinado, agendado com o equatoriano senhor Enner Valência. Vocês querem tirar de mim uma frase que ecoaria no mundo inteiro. Eu preciso acreditar em todo o seu discurso sobre a Liga Forte, mas ver que o senhor vai falar a verdade sobre o Enner Valência. Não, não comparem os dois assuntos, mas eu sempre vou falar aquilo que a minha consciência e o que eu posso falar. Então, são parênteses, conceitualmente, o senhor acha que dirigente esportivo de clube pode faltar com a verdade ou não? Conceitualmente. Eu não entendi isso aí, presidente. O senhor já faltou com a verdade. Eu já disse para o Meneghete que ele é perspicaz nas perguntas. Não, gente, a situação do Enner não existe nenhuma relação com o clube. Não existe. É um jogador que a gente... Aí, outro dia eu falei que a gente monitorava o Di Maria e virou meme aí. Mas a gente acompanha, tem acompanhado. É um jogador que está em fim de contrato. Não tem um processo de renovação com o Fenerbahçe. E na medida em que isso... Se isso não vier a acontecer, por óbvio que a gente tem interesse. Mas isso não é hoje. Hoje eu tenho... E afirmei já mais cedo. E não ri. Tenho que afirmar. Eu não ri o negócio assim. Tem que afirmar. Ele fala com seriedade. Tem que afirmar. Nossa, o senhor está terminado, presidente. Tem que afirmar. Ele até emagreceu no dia europeu, né? Não, é impressionante. Comida turca não lhe fez bem, presidente. Comida turca o senhor não gostou muito. O Ribeiro me ajuda aí. Não, ele é quieto. Eu retraso, Ribeiro. Ele perguntar e usem Cazuza. Mentiras sinceras me interessam. Pô, Ribeiro. Não, ele é... Tu veio no poema, tia? Uma vez... Poetas da bola. Poetas da bola. Uma vez um dirigente importante, depois de ter... Enfim, dito que o jogador não vinha e na madrugada anunciou o jogador. Diz que ele teve que tangenciar a verdade em nome de um bem maior. Tangenciar a verdade em nome de um bem maior. Tangenciar a verdade é maravilhoso. Essa é boa. Não, não. Tive que tangenciar a verdade. O presidente, ele... Eu acho que ele foi sincero. E aí o Ribeiro matou a charada. Mentiras sinceras me interessam. E me interessam. O poeta Ribeiro Neto, o presidente do Inter e a direção do Inter nos microfones, ela traz mentiras sinceras. Ela traz aquela mentira que ela pode. E aí, pra mim, matou a charada quando o presidente disse, olha, eu fico muito tranquilo que eu falo tudo aquilo que a minha consciência manda e aquilo que eu posso falar. Porque é isso. Ele não pode falar que está assinado. E o discurso oficialista é esse. Mas, ao dizer isso pra mim, ele já indica. Está assinado. Até porque a gente sabe que está assinado. Mas ele dizendo isso, já indica um tom de tranquilidade. Não é um não. Descarto completamente a vinda dele. Não. Ele mesmo diz. Ele fala aquilo que ele pode falar. E achei que houve um tom de sinceridade ali na troca entre a gente e o presidente no Donos da Bola Rádio. Repito, 20 milhões de euros. Valência vai jogar na quinta-feira pelo Fenerbahçe. Tudo certo. Europa League. Jogo importante. Ele está na briga pelo título do Campeonato Turco. Mas, em julho, ele vai jogar aqui no Internacional. Muita gente comenta. Ah, o Valência vai melar. Gente, eu garanto. Valência vai jogar em julho. Valência vai chegar no Inter. Pelo menos em julho. Pode chegar até um pouco antes. Está tudo assinado. Está tudo certo. Ah, o que pode acontecer? Cara, para esse negócio não sair, tem que ser um acordo entre Valência e Inter. O que é improvável. É improvável que Inter e Valência desistam os dois. Porque se um só desistir, está assinado. Não tem o que fazer. E para pular fora, tem que indenizar. Então, gente, está certo. Fiquem tranquilos. Deixa o teu like, te inscreve e ativa as notificações. Vai ter mais conteúdo aqui no canal. E baixa o aplicativo da ZAPAY. Z-A-P-A-Y. Beleza? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.